Quem dá meu pedido? G2A Ah, não era isso que eu queria dizer não, era... Se inscrevar Vamos começar com quem saúda a mandioca Cachorro na criança, sua jumenta com barbota A rima foi fraca, eu sei, mas André é forte Hoje o país só conta com a rota sorte E o governo cheio de corrupção E o desespero que é sobre uma nação A violência que consome a multidão E você em casa assistindo a mãe do seu A perda do céu, o país está na merda Mudou a lavagem sem meses, nossa moeda A fã de carnaval e o povo da miséria Educação em que horas tem a bateria É o som do mar e a luz do céu do mundo Gigante pela própria natureza Verás que o filho teu não foge a vida Para derrotar a mão de Deus Que eu estou na perda Foda! Foda! Suas mãos estão sujas de petróleo Roubaleira no cordeiro e no povo peço ódio Vamos pedalhar e mentir o tempo e bem Eu não tô roubando nada e você também E o governo cheio de corrupção Você batalha e eles lá no meu salão E o pagador não desconhece a poluição Corrompendo valores na família com a televisão A merda nação, o país toda a merda Não dá pra eles e nem o nosso amor É um ataque em carnaval e o povo da miséria Não dá pra eles e nem o nosso amor É o som do mar e a luz do céu do mundo Gigante pela própria natureza Verás que o filho teu não foge a vida Para derrotar a maldita Que será vermelho Ouça escola a palavra dos excelentíssimos safados No nosso país Ouçam com atenção e continuem controlados Meus cobreros Galar e compra e consuma e morra São nossos termos então pereça e sofrer Não deixe por algo que seja relevante E aí mudamos o forno necessante Que a consulta nos oculta viver sem a missão Com força a família A esmolada na mão Não tem que nos combater Nos obedecer por quê? Se não entramos Agora descer Agora descer Agora descer Agora descer Agora vai descer Ao som do mar e a luz do céu do mundo Gigante pela própria natureza Verás que o filho teu não foge a vida Para derrotar a maldita Que será vermelho Para derrotar a maldita Que será vermelho Uma vez mais Uma vez mais Que será vermelho Obrigado.